Agora a gente volta novamente com o Albert Silva porque ele vai falar da situação lá do posto Interlagos que vai funcionar hoje até as 10 horas da noite, é isso mesmo Albert? Bom dia! É isso mesmo Israel, a gente está numa unidade de saúde aqui em Translagos, a unidade aqui do Interlagos, né? A gente já vê aqui uma movimentação, o pessoal está trabalhando aqui para apoiar essa demanda de atendimento da UPA 24 horas o atendimento médico de vacinação na unidade de saúde aqui do Interlagos abriu às 7 horas da manhã e vai até as 10 da noite nesta segunda-feira hoje, primeiro de maio, dia do trabalhador. No entanto, então os casos de urgência, de emergência ainda devem ser direcionados para a UPA 24 horas, viu? O objetivo da abertura do serviço aqui durante o feriado é ampliar o acesso aos pacientes que necessitam atendimento sem precisar se deslocar até a UPA 24 horas. Olha, tem outras unidades também de saúde, né? Além daqui do Interlagos, né? A UPA que está mantendo os atendimentos de urgência e emergência, assim como o serviço de atendimento médico de urgência, que é o SAMU, então se você precisar aí de uma opção aí de urgência, viu? O atendimento pediátrico também, 24 horas apenas para criança, você pode buscar aí o hospital regional, né? Mas aqui a unidade do Interlagos fica aqui na rua Eurídice Chagas Cruz, 521, aqui no bairro Interlagos. Por enquanto, muito tranquilo. Tem também a campanha de vacinação, né? O pessoal pode estar vindo aqui vacinar, né? Então, só o pessoal dar um pulinho aqui na unidade do Interlagos. O movimento aqui até que está tranquilo, algumas pessoas sendo atendidas, né? Bom, o maior movimento aqui foi mais no comecinho da manhã, entre 7 e 9 horas da manhã, mas por enquanto agora, agora no horário de almoço, até que está bem tranquilo aqui na unidade do Interlagos. Portanto, você que está acompanhando aí o nosso jornal, precisa de atendimento, pode vir aqui para a unidade do Interlagos. Mas se for uma coisa mais urgente, a UPA 24 horas também está disponível aí para fazer esse atendimento, Israel.